Tá gravando? Tá gravando? Fechei, vai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, galera do canal R3 no ar Sejam bem-vindos A mais um vídeo Nossa, chega a estar fazendo um eco aqui, mano Você é louco, porque minha irmã tirou a cama aqui Então bagulho tá assim Olha o seguinte, já vai deixando aquele like Vamos aí pra nós, amigados Se inscreveram no canal se não for inscrito E ativando o sininho de notificações, demorou? Porque hoje o vídeo tá vindo Daquele jeito Rapaziada, mano Hoje é dia, você sabe do quê, mano? Hoje é dia de trollagem novamente, mano É, só que agora, mano Só que hoje, mano Hoje nós vamos trollar minha namorada Pra quem não sabe, né? Acho que tem jeito que não sabe ainda, mas eu namoro, tá ligado? É, eu só não trago ela no canal aqui Por causa que, tipo, nós não somos assumidos ainda, sabe? É, tipo, eu já tentei lá na casa do pai dela Falar com ele E, tipo, ele não deixou Então, tipo, nós tá meio que Nós decidimos juntos A esperar Até ele deixar Então, mas enfim Vamos pro vídeo Vamos trollar minha namorada hoje Mano, eu vou falar pra ela Que não vai ter que terminar Por causa que, tipo, eu vou Eu vou falar pra ela Que, assim, as coisas em casa pioraram Então, tipo, eu vou precisar ir embora Por causa que surgiu uma oportunidade Pra mim de emprego lá no Rio de Janeiro Então, eu vou precisar ir embora E eu não sei se eu vou voltar mais pra cá Então, tipo, ela vai ficar muito boladona, tá ligado? E já pra começar a trollagem, mano Eu dei meio que um suspense, tá ligado? Deixa eu botar pra gravar aqui no celular Pá, começou a gravar Ó, eu dei meio que um suspense, mano Tá ligado? Aqui, ó Mori, preciso falar com você Num negócio sério Daí ela falou Ai, meu Deus Fala Falei assim Calma aí, já falo Só deixa eu terminar aqui um negócio No caso que, tipo, assim Eu tava editando o vídeo, tá ligado? Então, tipo, a bateria da câmera tá descarregada Então, deu tempo de carregar a câmera E, tipo, isso daí foi Duas horas que eu mandei essa mensagem pra ela E já são três e meia, mano Três e trinta e dois Então, tipo, assim Ela deve tá preocupada, né? Tipo, ela fala assim Ai, mano Ele tem alguma coisa pra falar pra mim, né, mano? Tá escondendo alguma coisa Então, vamos trollar ela, rapaziada, mano Ela vai ficar puta Depois que ela descobrir que é trollagem, né, mano? Mas primeiro Acreditou que ela vai ficar muito triste, né, mano? Que, velho Mano, é muito ruim, velho Recebi uma notícia, tipo, determina de namoro Vamos agora Mandar mensagem aqui pra ela Mori Então Então Aqui ela não visualizou ainda Mas, tipo, ela Acho que ela viu a mensagem Vamos ver Vamos esperar ela responder, mano Nossa, mano Eu tava meio que assim, tá ligado? Pra fazer essa trollagem Porque, tipo, eu tava meio que com medo, mano Essa trollagem aqui é pesada Mas vocês tem noção, velho? Eu tô correndo risco de De perder meu namoro Por causa de vocês, mano Tô fazendo tudo isso daqui Por causa de vocês Então já vai deixando o like E cada vez mais Nós estamos melhorando, tá ligado? Tão fazendo mais conteúdo Tão tentando trazer agora Três vídeos por semana Pra fazer o canal subir cada vez mais E melhorando nos vídeos, né, mano? Mano, ela não responde, velho Tipo, eu nunca trollei uma namorada minha Tá ligado? Eu nunca trouxe no canal Vai, mano Responde, mano Responde Tá aí Dê essa mensagem aqui pra ela Pra ela responder logo, mano Deixa eu fechar aqui O navegador Aí ela visualizou, rapaziada Ai, que medo Que medo Que medo Tá, pode falar Então Você sabe que Está acontecendo Uns problemas Em casa, né? Esses problemas Já vou direto no assunto, tá ligado? Eles estão Piorando Cada vez Mais E o Que acontece Saiba Que está Sendo Muito Difícil Para mim Tomar Essa Decisão Porque eu Gosto Muito De você De você Como eu Falei As coisas E Oraram E muito E Surgiu Uma Vaga De emprego Para mim Lá no Rio De janeiro Janeiro Lá no Rio de janeiro Nossa Agora eu estou Nervoso Lá no Rio de janeiro Aí O que acontece Como você Sabe Eu sempre Penso Em minha Família Eu sempre Errei aqui Sempre Coloco Minha família Em primeiro lugar E por isso Estou Tomando Essa Decisão Andei Pensando Muito Aqui Sabe Quando eu estou Eu estou Andei pensando Muito Aqui Sabe E Eu Vou Ter Que Ir Embora Daqui E Morar No Rio De janeiro Por Conta Do Trabalho Que Surgiu Lá Eu Não Queria Fazer Isso Mas Infelizmente Nós Vamos Ter Que Deixa eu ver Se está gravando Está gravando Vai que Essa Para de Pegar Do Nada Vamos Ter Que Terminar Conta Disso Sei Que Sei Que É Sei Que Fizemos Muitos Dos Planos Juntos Até Falei Em Te Esperar O Tempo Que Fosse Possível Mas Preciso Fazer Isso Porque Não Tem Saída Mandar Mandar Agora Uma Carinha De Triste Ai Meu Deus Vamos Ver O que Ela Vai Falar E Não Sei Se Irei Voltar Morar Aqui Pronto Agora Vamos Ver O que Ela Vai Falar Ai Meu Deus Do Céu Meu Deus Do Céu Ai Meu Deus Ela Visualizou Desculpa Vamos Mandar Desculpa Vamos Mandar Uma Carinha Aqui Vamos Ver O que Ela Vai Falar Aqui Meu Deus Depois Vamos Parar De Gravar Um Pouquinha Vamos Esperar Ela Fazer As Coisas Dela Não Sei Se Ela Vai Chorar Sei Qual Vai Ser A Reação Dela Mas Tá Se Você Decidiu Isso Então Tá Meu Deus Será Que Ela Vai Falar Alguma Coisa Vou Falar Que Vocês Sabe Te Amo Muitos Né Maravilha Quando Fala Essas Coisas Chega Dá Vontade Chorar Né Infelizmente Não Não Estou Fazendo Isso Por Por Que Porque Eu Quero E Sim Sim Porque É O Última Saída Será Que Ela Vai Cair Véi Mano 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 Deve Tá Muito Triste Véi Vou Mandar Aqui Nessa Cama Então É Estou Indo Embora Terça Feira Mês Feira Mês Não Não Sei Se Você Vai Querer Me Ver Pra Me Dar Um Abraço Sei lá Mano Tô Deu Muita Dó Dela Véi É Mano Já vai Deixando Um Like Porque Vem Daqui Você sabe Que É Como Que Uma Pessoa Se Sente Depois De Um Tipo Falando Que Tá Terminando Namoro Você sabe Como Que É Muito Complicado Véi Pessoa Fica Muito Pra Baixo Tá Ligado Pra Ela O Mundo Ali Já Acabou Mano Vamos Ver Ai 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 Tô Com Medo Ai Tô Com Medo Tô Com Meu 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 Que Ela Vai Falar Então É Isso Acabou Sim Infelizmente Acabou Meu E tipo assim, mano, nós somos um tipo de casais, tá ligado, que nós não brigamos, tá ligado, então tipo, ela é uma ótima namorada, mano, mesmo assim, tipo, nós não se vê, nós não se vê, mano, porque tipo, o nosso namoro é como se fosse um namoro virtual, tá ligado, que nem eu falei pra vocês, o pai dela não liberou ela namorar agora, daí tipo, nós tá meio que esperando, tá ligado, então nós tá num namoro meio que virtual, então tipo, nós nem briga, né mano, pra vocês ver como que é o nosso namoro, tipo, nós tá levando o negócio a sério, Espero mesmo, ok, espero que eu fique, fique bem, estarei sempre torcendo por você, para que você possa encontrar um, uma outra pessoa, Agradeço a você por todos os momentos bons que tivemos, você sinceramente foi a melhor namorada Toda e todas Mano, velho, tô dando muita dó dela, mano Olha as palavras que eu tô falando a ela aqui, eu não vou encontrar outra Sim, vai sim, talvez possa demorar, mas vai sim Também te agradeço por tudo, então, preciso ir ali e resolver esses problemas, problema aqui, Caso, deixar tudo certinho, para que eu possa ir embora, tranquilo, sem deixar problemas aqui, para meus pais Ai, mano, esse vídeo tá ficando muito longo, velho, me desculpe, mas eu quis, tipo, dar um suspense mesmo nela, mano Mas eu tô dando muita dó dela Tipo, eu vou esperar mais ou menos uns 5 minutos, tá ligado? Eu não vou esperar muito tempo para não deixar ela muito triste, velho Ok Tchau Tchau Mano, mano Vamos ver o que ela vai fazer, acho que ela vai falar tchau e já era Ela tá muito triste, velho, com certeza, velho Ai, 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 ai Dei coragem, eu volto a falar com ela, eu vou tentar falar com ela de novo e tentar ligar para ela para o vídeo. Para nós conversar, eu vou falar com ela que é trollagem, vou mostrar a câmera aqui, demorou? Já que eu volto aí. Bom, mano, eu voltei aqui. Eu não aguentei ficar muito tempo, tá ligado? Eu só fui lá na sala, avisei com a minha mãe que já fiz a trollagem. Eu acho que ela deve estar chorando, na certeza, mano. É melhor avisar logo que é trollagem para ela não ficar muito triste. Então vamos aqui voltar. Essa é a hora da verdade. Bom, começou a gravar aqui, agora eu vou mandar a mensagem para ela. Viu? Só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Preciso conversar com você, você ainda. Podemos? Mano, ela não está nem visualizando, velho. Tem certeza que ela desligou o celular, desligou o Wi-Fi, sei lá. Ai, meu Deus. Não, ela não está respondendo, velho. Não, não, ela desligou o Wi-Fi, velho, certeza. Ela saiu do WhatsApp, velho. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que ligar aqui para ela. Meu. Vamos tentar ligar aqui. Colocar viva voz. Ela só desligou o Wi-Fi, mesmo. Mano, vai comer todos os meus créditos, mas não dá nada, não. Eita, meu Deus. Eu estou dando dó dela, velho. Mano, que trollagem pesada, velho. Então já vai deixando o ar aqui, velho. Porque está dando trabalho, velho. Você tem noção, velho. Mas daí é o risco de não ir. Se eu perder ela, velho. Ela não está nem atendendo. Deixa o seu recado. Ela não atendeu, mano. Meu Deus. Meu Deus. Mano, ela não está visualizando, mano. O Luano saiu do WhatsApp. Acho que ela viu minha ligação e ela nem atendeu. Eu não quis atender. Mano. Aí, ela visualizou. Visualizou. Vamos ver. Visualizou agora. Responde. Vai. Bora, desculpa. Eu estava por ter... Está fazendo isso, só vi. É que é só uma trollagenzinha. Eu sei que é muito pesado isso daí, né? Mas pediram. Pediram para eu fazer essa trollagem com você. Eu conheço o jeito que ela é. É capaz que ela até... Deu troco em mim, mano. Para vocês terem ideia, né? Ela é... Zica. Tá, fala. Só que tem que ser por ligação de vídeo. É agora, mano. É agora, é agora. É agora. Ai, caralho, velho. Mano, me desculpa se esse vídeo está ficando longo. É porque, velho. É... É trollagem, mano. Trollagem assim é demorado. Então já vai deixando o like porque está dando trabalho para fazer, mano. Tem muita gente no quarto comigo. Não consegue... sair para nós conversar. Por favor. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É logo, Luana. Por favor, colabora, velho. Depois ela vai ver esse vídeo e ela vai me xingar, mano. Lembrando, nunca faça isso com a sua namorada porque você pode acabar ficando solteiro. Eu só faço isso porque eu sou idiota. Eu sou demente da cabeça. E... Eu sou louco, mano. Eu sou louco da cabeça, mano. Vai dizer que nós vamos estar com dúvida nas trollagens, mano. Então vou, mano, hein? Então já vai deixando aí embaixo nos comentários o que você já quer que eu trole também. Que nós vamos tentar estar trazendo no canal. E ideia de trollagens, mano. Vamos ver. Tá, eu vou para a sala. Ok. Uhul! Vamos ver. Ai. Pode ligar. É, rapaziada. Vamos ligar, hein? Ai. Tô com dó dela, velho. Tá bem? Moreira. Tá bem? Você tá bem? Já tá saindo sua voz. Não? Tá, rapaziada. Eu tive que encerrar aqui no celular. Mas vocês vão escutar ela aqui na ligação. Tá bom? Tá. Tá me escutando agora? Não. Você tá bem? Não. Eu não sei. Então, eu preciso falar um negócio com você. Você falou de hoje porque eu não sou uma pessoa. Estou gravando aqui, ó. Ai, amor. Você acredita, mano? Você é demais. Aí, eu falei uma vez. Eu te avisei que um dia eu ia trovar você. Nossa, amor. Fale assim, ó, mano. Eu acho que ela não vai cair, né? Porque eu amei, eu já avisei você, né? Tipo, eu ia trovar você. Não, mano. Eu só caí até você falar os problemas da sua casa, né? Nossa, meu Deus. É verdade, né? Porque você sabe, né? Eu passo aqui em casa. Então, você falou assim, ó, mano. É verdade, né? Porque... O seu irmão não falou nada de você, né? Ufa! Eu tudo... Eu tôz da minha сторida. Eu acho que é muito ansioso. Não meses. Ou... Qualão você está? Viver. Não ces casos, vou. Você não valeu. Não acabou, não sabe, eu não me realize é uma deai. Ai, amor, né? Fale. Desculpe. Não. Por favor. Não. Você vai querer terminar agora mesmo? Não. Você não vai terminar. Cadê essa trolagem? Não. Não. Relaxa. Está bem. Não. Você não chorou, não é? Eu não. Você não tem coração? Não. Você não tem coração? Você não chorou? Não. Não. Mas quando você chegasse em casa, você ia chorar. Eu não ria. Tadinha. Tá, mas enfim. Agora eu vou encerrar o vídeo aqui. Daí daqui a pouco eu volto a falar com você. Tá, né? Pode postar esse vídeo, não pode? Fazer o quê depois? Tá bom então. Tchau. 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 E aí. Como você gostou desse vídeo. Legenda Adriana Zanotto